Para falar sobre indústria, sobre economia, porque Mato Grosso do Sul avança mais em sua consolidação com um dos maiores polos industriais de celulose do Brasil. A Bracel, empresa de destaque no setor, anunciou a instalação de uma indústria, gente, de celulose aqui em Mato Grosso do Sul. Esta fábrica de celulose será instalada no município de Água Clara. Acompanhe. A Bracel já possui plantações de eucalipto em Mato Grosso do Sul e transporta madeira colhida para sua fábrica em lençóis paulistas no estado de São Paulo. Contudo, questões logísticas de custos levaram a empresa a avaliar a instalação de uma nova unidade própria no território sul-matogrossense, o que se concretizará com a instalação da fábrica em Água Clara. A empresa já conta com um viveiro na região capaz de produzir 40 milhões de mudas de eucalipto por ano, empregando cerca de 250 trabalhadores nos cultivos das mudas. No total, a Bracel emprega atualmente 2 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira, a empresa protocolou um termo de referência junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Massu para a instalação da fábrica em Água Clara, como detalhou Jaime Verruc, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do estado. Nós queremos dar uma boa notícia ao estado de Mato Grosso do Sul. Eu e o governador Eduardo Rio, durante a semana, tivemos reuniões com a Bracel, que é uma empresa que já atua no Mato Grosso do Sul, chamada MS Florestal, e que protocolou, na data de hoje, no Imaçu, depois de algum longo período de negociação, a solicitação de um termo de referência para a instalação de uma nova indústria de celulose no município de Água Clara, o nosso chamado Vale da Celulose. Essa indústria vai ser localizada aproximadamente 15 quilômetros da cidade, com capacidade de 2,8 milhões de toneladas, quer dizer, para se ter uma ideia muito similar à que foi construída no município de Ribas, do Rio Pardo. Então, Mato Grosso do Sul se consolidando como o grande Vale da Celulose, com mais uma empresa, uma empresa global de referência internacional, se instalando em nosso estado. Então, Mato Grosso do Sul, que já é uma referência na produção de celulose, continua esse grande trabalho. E agora, nós vamos iniciar o processo de licenciamento e avaliação para que essa empresa se instale no próximo ano no município de Água Clara. Mato Grosso do Sul se desenvolvendo, gerando emprego e se tornando uma referência mundial na área de celulose. Essa fábrica da Bracel se juntará a outras indústrias já operacionais em Mato Grosso do Sul, que atualmente abriga três unidades de celulose em Três Lagoas, duas da Suzane e uma da Eldorado Brasil, uma recém-inaugurada em Ribas do Rio Pardo, da Suzano, além de outra, essa da Arauca em fase de construção e inocência. Segundo dados do setor florestal, Mato Grosso do Sul pode receber até quatro novos empreendimentos no setor de celulose até 2032, o que pode gerar quase 100 mil novos empregos, sendo aproximadamente 24 mil diretos e outros 69 mil indiretos. Com investimentos que já ultrapassam 50 bilhões de reais no setor industrial e florestal, o Estado se firma como um dos maiores centros produtores de celulose do Brasil.